Gustavo Remix, oficial E quando o brilho tava na porta De quem mais tinha saudade Vem, esse fui eu ontem a noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê defensa, minha vida Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí você nem pensa Me grita Me liga Tô na torcida pra ser topinho da sua vida Tô na torcida pra ser topinho da sua vida Gustavo Remix, oficial Esse fui eu até hoje Chorei na calçada dela, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo você é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí você lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí você nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí você lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí você nem pensa Me grita Me liga Tô na torcida pra ser topinho da sua vida Tô na torcida pra ser topinho da sua vida Gustavo Remix, oficial